A todos os compositores que acreditam e vão acreditar mais ainda na Império da Tijuca que é a única escola que eu acho, na minha opinião, que ninguém sabe sobre a campeão até no início da final, entendeu? Então aqui é o que eu sempre falei pra vocês aqui quem escolhe sou eu, a gente pergunta boa, mas quem escolhe sou eu se tiver errado ou estiver certo ou errado sou eu, então por isso eu sou o responsável de escolher o Samba, tá bom? Então eu vou passar pro Daniel, quero agradecer a todos vocês, a todo o segmento a esse público maravilhoso que hoje compareceu nessa grande final da Império da Tijuca Daniel, o povo tá sua, tá? Beleza! Cadê meu final? Vamos fazer um esquema aqui, tá? Só pra gente ir Só um refrãozinho Só um cigarro Viva, tô Tijuca, tô Viva, tô Eu te julgo, eu chego Assim como o Brasil torna E na verdade quem sabe Jura, eu chego Nossa patrueira desabar Aferra o coração de cada um Jura, eu chego Nossa patrueira desabar Aferra o coração de cada um E vai tremer, o chão vai tremer Pois vai de pele E é verde! Vai tremer, o chão vai tremer Perdão na madeira Segura o meu pelo bem Pois vai de pele, não do meu sextão O meu se fornei e peiar Sobre o morro da formiga Filho de rir Pois vai de pele, não do meu Pois vai de pele, não do meu As cores do oxê O império não se junta bem sonhar A fã do morro da formiga A fã do morro da formiga A fã do morro da formiga O meu pelo bem A fã do morro da formiga É a fã da fã do morro da formiga A fã do morro da formiga É uma fã do morro da formiga E a fã do morro da formiga Amém. 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 E aí? É desse que pouco gosta, com muita paz no coração, pisa forte e o pé no Tijuca. E pra esse chá, acerto o nome já No cheiro desse terreiro, que tá levando E pra esse lugar, que tá levando Tá levando, ó, ó, ó Tá levando, ó, ó Levanta a magia sexual, mas a vida tem um Onde dá a Bahia pra gerê Doce de festa, e porquê ela tá nasceu E na Bahia, na carreira, vai te ver O sol, o jovem, a margem, o jovem No altar, a pesquisa, no artes do amor E fim do ano, e no mar, que me perdi no amor E a tia, a cada coisa, o sol, o sol Sobe, 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 sobe Doce de festa, e no rio, e no rei Doce de festa, e no rei, doce de festa, e no rei Doce de festa, e no rei, doce de festa, e no rei 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 Obrigado.